Fá, Lá, Fá, Sol, Lá, Si E peguei ela aqui E eu vou fazer aqui Pensei na escala do Fá para eu ir por Ré Aí vamos supor que eu cheguei no Ré Vou fazer aqui Fá Cheguei no Ré Aí vamos supor que do Ré eu vá cair para um Lá menor, certo? Aí aqui no Lá menor eu quero pegar Eu quero pegar a mesma escala de Fá Sacada Quero pegar a mesma escala de Fá Eu não preciso ficar pegando um monte de escala Eu posso pegar a mesma, mas eu estou no Ré, certo? Vou pegar a mesma escala de Fá Certo? Fá, Sol, Lá, Si Aí a gente tocaria o Dó e o Ré Só que eu peguei aqui Mudei para o próximo acorde que eu vou Sacou? Cheguei aqui no Lá menor que era o próximo acorde que eu ia Agora eu quero ir para o Mi menor Agora eu quero usar a mesma escala de Fá Só que indo para o Mi menor Só que de vez eu pegar ela aqui Eu vou pegá-la aqui Certo? Eu vou fazer aqui Eu vou pegar então Chegamos aqui no Lá, né? Ó Tudo Sacou? Cheguei aqui no lugar onde eu queria fazer O que eu fiz? Eu caminhei por todos os acordes que eu queria Apenas pensando em uma escala Agora se eu quiser pensar em escalas diferentes Eu posso pensar, galera O que eu preciso fazer aqui? Entender qual é o caminho que eu estou andando aqui no braço do baixo Sacou? Qual é o caminho que eu vou Qual é o caminho que eu estou caminhando pelo braço aqui Quando eu ensino para os meus alunos mapeamento Eu ensino eles a mapear exatamente isso Os caminhos que eles andam Para onde que eles vão Qual que é os melhores caminhos Como criar esses caminhos Por quê? Isso facilita demais Então, por exemplo Eu vou colocar uma música para tocar aqui E eu vou fazer várias ideias de escalas nessa música Para você ver como que a gente pode fazer Fechou? Deixa eu só pegar a música aqui Não sei se o som da música está bom Não sei se o som da música está bom Não sei se o som da música está bom 5, agora vou fazer as escalas mais arrastadas da música aqui, tá? Vamos ver. Vou fazer as escalas mais arrastadas. O que eu fiz aqui, porro? Arrastei as escalas que eu queria tocar, pra onde que eu tava indo, pra onde que eu não tava indo. Eu comecei a caminhar com essas escalas aqui, escolhendo aquilo que eu queria tocar, sempre pensando aonde? Na transição de um acorde por outro, e encaixa. Eu não preciso fazer a escala, galera, robozinho. Não, a gente pode mesclar. Ó. Eu tô sempre mesclando, eu tô sempre pensando o quê? Preste atenção, a minha cabeça, a cabeça do Douglas pensando. Vou passar pra vocês o que tá dentro da minha cabeça. Eu tô sempre pensando no próximo acorde que eu vou, e o que eu tenho em volta desse acorde. O que que tá em volta desse acorde que eu posso usar de escala? E eu começo a mapear. Douglas, por que pra você é natural, galera, que eu já faço isso? Há muitos anos, e eu já ensinei isso pra mais de 800 alunos. Então, cara, isso pra mim já é muito natural, já é muito normal fazer. Mas, vocês podem partir desse princípio que eu falei pra vocês aqui. Pra começar a aplicar suas escalas, começar a entender. Então, fala, Douglas, vamos lá, eu sou iniciante, Douglas. Pô, tô começando agora, cara, eu tenho um pouco de dificuldade. Como que eu posso fazer? Eu vou pegar um Fá, vamos por Douglas. Como que eu posso fazer isso com menos notas da escala? Da seguinte forma. Eu pego o Fá, e eu quero ir pra um Ré. E aí eu vou escolher o pedacinho da escala que eu vou usar. Ah, eu vou usar o Lá, o Si, o Mi, pra chegar no Ré. Eu vou usar o Lá, o Si, o Mi, pra chegar no Ré. Eu tô escolhendo as notas que eu quero. Eu tenho um toque aqui, ó, na música, ó. Ó, vou pegar aqui, né? Era o Lá, o Si. É, Lá, Si, Mi, Ré, né? Isso mesmo. Até esqueci a coisa que eu peguei aqui. Só pra eu ir pro próximo acorde que eu vou. Ó, eu posso pegar aqui, né? O Mi aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Ó, a escala. Ó, a escala. Sacou? E aí eu começo A caminhar por todo o caminho do baixo, do baixo que eu quero. Sacou? E aí eu começo a ir e aplicar todas essas paradas das músicas ali. E eu toco isso, quando você entende o que você toca, você faz isso com muito mais segurança. Com muito mais criatividade, com muito mais liberdade. Quando você começa a aplicar essas coisas, você vai ver que você vai chegar lá na igreja pra você tocar. Quando você fizer, a galera vai olhar e falar assim pra você. Caramba, mano, o que que tá acontecendo aí? Você colocou um negócio legal, você colocou um negócio diferente. Na semana passada, as mesmas pessoas que te criticaram porque você tinha errado, que te olharam com cara feia porque você perdeu tempo, você desafinou. Enfim, eles vão virar pra você e vão falar assim. Pô, irmão, caramba, você fez um negócio legal. Por quê? Você começou a entender aquilo que você toca. Alienado é aquele músico que toca, não sabe o que toca, e não consegue pensar naquilo que toca. Tem uma frase que fala assim, que a maior quantidade de ouro tá na mente de alguém que pensa. Se vocês não pensarem pra tocar, se vocês não destravarem a mente, vocês não destravam o dedo. Vocês não vão evoluir um ano e três meses, não vão avançar, não vão tocar com segurança. Por quê? Vocês não tão pensando pra tocar. Vocês tão achando que vocês vão chegar lá na hora, pegar o baixo e sair fazendo as paradas. E achando que as paradas vão acontecer, que as frases, as escalas, as ideias vão acontecer. Não vão. Eu preciso entender as escalas, entender os caminhos que eu posso usar, as possibilidades que eu tenho pra usar. Eu posso escrever isso num papel, galera. Eu posso escrever, pego um papel e escrevo. Na primeira vez eu vou colocar uma escala de Fá. Na segunda vez eu vou colocar uma escala de Dó. Na terceira vez eu vou colocar uma escala de Mi. Na quarta vez uma escala de Tau, de Tau. Pra cada um desses acordes. Aí eu duvido você virar e falar assim, Professor, eu não sei qual escala aplicar. Então, eu vou colocar uma escala de Fá. Então, eu vou colocar uma escala de Fá. Então, eu vou colocar uma escala de Fá. E aí eu vou colocar uma escala de Fá. E aí eu vou colocar uma escala de Fá.